É isso aí, Rafinha, obrigado. Cara, como é que é o lance pra você que surgiu do negócio da imitação, brother? Cara, eu imitava... É tipo, o primeiro, a primeira vez que você imitou alguém, era na família, era o Silvio Santos, era o... Minha mãe disse que é a primeira... Que era uma coisa bobeira de criança. Velha, velha, velha. Eu tinha... Eu não lembro das coisas. Eu tinha três aninhos, eu fazia... Eu dançava igual o Genival Lacerda. Que foi a mãozinha, fazia assim. E é a primeira... É o registro de primeira imitação que ela lembra. Depois era imitar o meu vô, o palhaço enfisema que eu fiz no Pânico. A voz era por causa do meu vô, que ele era meio... Ele falava assim, fumava pra porra. Então eu comecei a família, era na escola, fazia professor. E a galera da turma gostava, pedia pra você. Aí o professor ficava sabendo o que ele ia saber. Aí puta, eu com aquela cara lavada. Imitava pro professor também? Tinha que imitar, né? Porque eu enchi o saco. E todo mundo, ah, imita, imita. Aí você fazia, o professor ria. Era ok, mas eu sempre fui meio tímido. Aquele lance, né? Eu usava sempre o humor pra esconder a timidez, né? Fazia nas graças pra esconder a timidez. Mas era tímido assim. E, cara, eu... E fazia a trinca, que pra mim naquela época era a trinca. Era o Gil Gomes, Clodovil e Silvio Santos. Gil Gomes eu nunca soube imitar. Nunca consegui. Nunca? Não, mas fazia lá o Silvio Santos e tudo. Mas eu sempre fugi, cara, desse lance de ser imitador. Principalmente quando eu comecei a fazer rádio e depois comecei com stand-up. Eu fazia, eventualmente. Tinha piada lá, desde o meu open mic, que era do Silvio Santos lá. Silvio Santos no motel. É, aquela... Mas eu sempre fugi disso. Eu nunca quis ser o imitador. Mas é muito louco com o lance do imitador, que é o seguinte. Comediante já ouve muito esse negócio. Ah, conta uma piada aí. É uma liberdade que o pessoal foi perdendo aos poucos. Mas o imitador, o pessoal acha que tem liberdade sempre pra pedir pra imitar, né? É, e pra fazer vídeo agora. Agora é pra fazer vídeo. Manda um vídeo pro meu pai, que é fã do Bolsonaro. Olha só. Você faz o vídeo pra porra do pai da pessoa. Eu não ligo. Enchou, óbvio. Mas você tá sentado comendo, o cara... Oh, faz um vídeo, né? Mas enchou, quando eu... Geralmente, depois do show, a gente vai tirar foto com a turma e tal. O pessoal pede, eu gravo animadão, assim. Mas é isso. Acabou de pagar, né? É, é. Acabou de pagar. Exato. Exato, mas exatamente o que você falou. O cara... Faz aí, faz aí, imita aí. Faz o anão, o gigante léu. Faz lá o gigante léu aí. Tá bom, beleza, cara. Do nada, às vezes, é constrangido na fila do mercado. O cara quer que você imita o gigante léu. Mas assim... Cara, é um talento muito específico. A minha mulher é uma puta imitadora. É mesmo? É muito boa, mas muito boa. É um negócio impressionante. É difícil achar, cara. Mulher é imitadora. Eu falei pra ela. Cara, você tem um talento muito específico. É uma boa, cara. Eu falo pra ela, mas você tem um talento muito específico. E ela imita qualquer coisa, assim, cara. Ela é muito boa. Então, assim, ela não tem uma técnica. Ela saca e imita. Exatamente, exatamente. Quando as pessoas me perguntam como que você faz pra imitar, eu consegui, depois de tanto pensar, de fazer essa pergunta, é... Pra fazer uma voz determinada... Você não tinha pensado. Você só pensou pra ter resposta pra essa pergunta. É, porque... Tipo, é exatamente isso. Você faz. Aí eu falo assim, quando você quer fazer uma voz de uma criança, tipo, você afina a voz, né? Então, você vai juntando elementos. Por exemplo, Murilo Couto. Murilo Couto, a voz dele é aqui. Tem o CH, que é carioca, ele vai... Jesus. Então, você vai juntando elementos pra formar aquela voz da pessoa. E... Mas não tem como explicar. É que nem, tipo, faz uma voz de criança. Você vai fazer uma vozinha fina. Então, aí você vai modulando, você vai mexendo, deixa grossa, deixa rouca. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte, o teu texto é bom, independente da... E tem imitador também que imita igual. Qual é a graça? Então. Você vai imitar igual? Eu vejo o Silvio Santos de uma vez. É, não vai ter piada. Não tem piada. E aí? A minha preocupação sempre foi essa. Fala, pô, por que no seu show você não põe mais? Foi porque eu não tenho piada. Eu nunca parei pra pensar. Ah, vou fazer essa imitação, tenho que pensar piada. Quando sai a piada, eu colocava e tal. Que nem a dos três porquinhos lá do Bolsonaro. Mas aí eu já tinha assumido, tipo, sou o imitador. Tipo, essa é a minha linha aí da comédia, né? Porque ele foi no pânico. Mas a comédia, então, surgiu pra você nisso? Pra fugir da timidez, foi isso? Sempre, sempre. Sempre. Eu sempre fui tímido. E por quê? Aquela velha história. Eu vou me zoar antes que os caras me zoaram. Eu sempre fui gordinho. Então, não tem graça, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo que estudou em qualquer escola bagaceira sabe disso. Não, você tem que se zoar, mano. Senão você vai sofrer bullying, né? Antes dos caras, né? Antes dos caras, claro. E por timidez também. Ia fazer, apresentar alguma coisa lá. Sempre soltava umas piadinhas assim. Aí todo mundo ia falar. Beleza, eu tô em casa. Sentia em casa. É igual hoje no show. Todo show. Eu fico... Até uma vez a gente falou disso. Que eu fui no seu show no Frecaneca. E você tinha me perguntado. Pô, você fica nervoso. Eu fico nervoso. E até hoje eu fico nervoso. Fico nervoso. Fico nervoso. Eu fico nervoso. E aí é a mesma sensação. Você gosta de ficar nervoso? É, não é que eu gosto. É um negócio que... É, tipo, eu fico nervoso. Eu falo, não sei o que eu vou esperar. Se a plateia vai estar da hora ou não. E aí eu fico nervoso. Na primeira risada aí é a mesma sensação de apresentar um trabalho na escola. Fala, puta, tô em casa agora. Aí vai embora, né? Mas eu fico nervoso. É, adiantar e ficar ansioso, né? É, fico ansioso porque eu não sei o que você vai encontrar ali. Sim. É, eu não sinto isso. Não. Aí eu lembro você falar. Eu sinto. Mas você não fala, porra, perdi o tesão? Não, não, não. Ou tipo, como que é? Eu fico, eu não fico nervoso.